Agora eu desinvestei e não tinha com o menino ouro para namorar comigo Minha gente, é hilário essa vez, é muito hilário Eu era da igreja evangélica, né? Aham, sim Eu frequentava a igreja evangélica Aham, sim E aí na igreja evangélica tinha esse negócio de orar para namorar, né? Aí eu conheci, eu conheci um menino na igreja E a gente começou a orar para namorar Orava mesmo, de verdade, viu? Não tinha esse negócio de ficar de pegação, nem de beijo, essas coisas não Era tipo só orando para namorar Aí um dia ele disse assim Vou fazer um piquenique na minha casa E vou pedir para minha mãe preparar umas fitas para a gente E a gente vai para lá e assistir um filme Evangelico E fica lá a tarde Chegou lá A mãe dele preparou as pizzas Tudo muito lindo, muito agradável Aí a mãe dele saiu um momento E foi o momento que ele começou a orar para me dar um beijo Gente, eu na época era o fute Era um satanós Eu queria saber de orar para namorar Eu queria saber lá Né? Dos babados Dos pega Aí ele parou na minha frente E começou a orar de verdade Senhor, se for da sua vontade Nesse momento Se esse beijo for da sua vontade Aí eu pareço Eu não acredito que esse menino está orando para me dar um beijo, não E ele continuou Se for da sua permissão Que seja maravilhoso Que seja lindo Que não sei o que Que a gente Que esse beijo seja Para o teu agrado E que não sei o que Ai, eu Eu morro de vontade de ir por dentro Mas eu fiquei Parado É só olhando Aí ele fez a oração todinha E no final me deu um selinho Ai eu disse que tá Né? Essa oração todinha Era só para dar um selinho E fazer outras coisas É fazer o que? Um culto? É meu... Oh Jesus, me perdoe Eu me fiquei Ah, isso aí não foi muito engraçado A minha vida Isso aí era para dar um selinho Se fosse para mesmo um beijo dele Vou amar um selinho F***